O governo do Tocantins sanciona nova lei estadual que estabelece a obrigação do uso da tornezeleira eletrônica aos suspeitos e condenados por violência doméstica no Estado, com o intuito de monitorar a execução das medidas protetivas de urgência e cautelares diversas da prisão. A utilização da tornezeleira é determinada pela Justiça quando o coordenado faz progressão de pena do regime fechado para o semiaberto. Nesse contexto, são impostos medidas cautelares, como a restrição de sair de casa em determinados horários ou frequentar lugares. A lei estadual também estabelece que o agressor deve ser orientado sobre o uso do equipamento e os procedimentos de fiscalização relacionados à medida protetiva. Além disso, ele terá prioridade para participar de serviços de educação ou reabilitação. A vítima, por sua vez, será informada sobre os procedimentos de fiscalização, incluindo orientações sobre como agir caso o agressor se aproxime de forma inadequada e como as autoridades responderão em situações de risco. Legenda Adriana Zanotto